Boa tarde, senhores. Fechei negócio com o dono da 2Groom. Ele fica com a minha loja e, em troca, a gente controla o transporte e a segurança deles. Será que não tem jeito mesmo pra gente fazer essa porra dessa venda não acontecer, mano? É um dinheiro que a gente desviou lá de imposto, né? Podia fazer uma denúncia. Cadê a grana da loja, porra? O Rick sumiu, irmão. A grana tava toda com ele, mano. Dá teu escudo, se vira. Se esse dinheiro não aparecer, quem cai é você. Quem vai? quem vai? A CIDADE NO BRASIL